Olá, retornei! Vamos agora para a próxima aula, né? Com a aula 4, você já está preparado, já foi no banheiro, já tomou sua água, seu café e vamos falar agora de outra aula, como vender seus cursos online e conteúdos em vídeo. Tá? Existem algumas formas de você fazer, isso você pode fazer sozinho, tá? Qualquer coisa nós ajudamos você a fazer. Eu estou fazendo, vou dar um exemplo que eu faço, claro que é mais fácil eu falar do que exemplo dos outros, tá? Eu gravei, para não ficar um vídeo todo dia chato, eu apresentando todo dia chato, o que eu fiz? Para a promoção dos meus cursos, eu gravei um vídeo toda segunda-feira, está marcado até 3 meses, durante 3 meses, eu gravei 3 meses e eu gravei assim, olá, um vídeo de um minuto, olá, eu sou jornalista e radialista José Eduardo, quero falar hoje sobre isso, essa semana a campanha é sobre rádio, diretor de rádio, eu sabia que... Aí eu coloco um texto, uma mensagem de dicas para incentivar a pessoa a entender. Olha, não é difícil transformar, a única diferença da rádio FM para a rádio web, é para onde vai a direção do seu sinal, o conteúdo tem que ser o mesmo, a mentalidade tem que ser a mesma, é um comercial e tudo mais, nós te preparamos, ou seja, eu falo coisas para a pessoa pensar, então são mensagens de impacto, e aí eu faço um vídeo para segunda-feira, e os outros dias, os outros 5 dias eu faço até sábado e domingo, eu não faço, porque eu deixo as pessoas não cansarem, para ficar tudo maçante, e eu fiz um vídeo, uma imagem, eu fui lá no Canvas, eu fiz uma imagem cada dia, falando, olha, a campanha da semana é diretor de rádio, e aí a imagem, um fundo bonito, diferente e tudo mais, e eu criei um texto do qual eu copio e colo no WhatsApp, nos grupos do Facebook, no Instagram, eu coloco essa imagem e o texto, e aí eu estou fortalecendo, quem está me acompanhando, vai continuar, vai se acostumar a saber que segunda-feira, hoje é segunda-feira, e a campanha dessa semana, essa semana é isso, ou seja, eu abro a semana com o vídeo, e depois dos outros dias eu trabalho somente com imagem, e eu programo isso no Face, se eu tenho uma ideia, o Face está programado, todos os vídeos já estão programados no Face, toda segunda-feira sai um vídeo novo, e todos os dias de segunda, de terça a sábado sai uma imagem com um texto, já programado, eu no WhatsApp, eu vou durante o dia, e eu mesmo posto durante o dia, no WhatsApp, no Instagram, e reposto isso nos grupos do Facebook, claro, eu vou dedicando meu tempo, eu dei com uma meia horinha por dia, para fazer essas repostagens, tá? Como vender o conteúdo online? Existem várias formas, tá, de você vender, nós vamos passar para você, como o Hotmart, como outras plataformas que existem, que podem vender seu produto, você coloca lá, é uma rede tipo Mercado Livre, você pode até usar o Mercado Livre se você quiser, tem gente que usa o Mercado Livre para isso, e você coloca lá, e o próprio site, ele é reconhecido, e as pessoas vão lá e vê lançamentos, a plataforma vai girando os temas, e sempre tem coisa nova, porque se a plataforma ficar fixa, ela vai morrer, nem ninguém vai entrar conteúdo lá, promoção, produtos, e ela também não vai ter interesse, e as pessoas ficam vendo sempre a mesma coisa, então, cada vez que dá um refresh na página, as imagens dos cursos mudam, e eu vou ensinar você a fazer isso, tá? Como eu já falei, existe você entender o segmento do mercado, entende o seu público, entender o seu público, onde está o seu público, como ele atua, como chamar a atenção dele, com temas característicos, olha, igual tem um curso que chamou bastante a atenção sobre hebraico, e eu achei, poxa, aprenda a falar hebraico, a língua bíblica, isso, aquilo, cada vez falando, e entrava, e tinha campanha, às vezes em vídeo, às vezes em imagem, tudo mais, e eu achei que não tinha sucesso, mas, gente, eu vi que o público evangélico usou demais, até católico usando demais, falaram, ah, estou fazendo naquele curso lá, então, ou seja, tanto é que as empresas, como o inglês e tudo mais, estão trabalhando somente, se você fizer um curso em inglês, por exemplo, eu fui fazer uma pesquisa, curso em inglês pessoal, 250 contos, o inglês no EAD, é 150, e eu tenho professor para conversar com ele, e ir no Live, para treinar meu inglês, o que eu quero? A vantagem é que no EAD, eu faço o curso na hora que eu quero, então, eu posso chegar em casa, às 10 horas da noite, jantar, me preparar, sentar na frente do tablet, do computador, e estudar uma meia hora, e eu dedicar meu tempo que eu tenho, eu vou dedicar um tempo na hora que eu quero, então, o EAD permite isso, então, você tem que entender esse público, e conscientizar esse público, que você vai estar à disposição deles, e outra, vai marcar também Live, vai marcar encontros, porque, como eu falei, a vantagem da EAD, é que o vídeo está gravado, a pessoa vai poder assistir quantas vezes ela quiser, o material está ali para ela baixar, as ferramentas estão ali para ela trabalhar, vai depender somente da dedicação dela, e você vai fazer encontros, para poder tirar dúvidas, como um chat, uma Live, ou outras coisas, que você vai criar, que nós vamos te ajudar a fazer isso, vamos fazer juntos, e você vai passar para os seus alunos, o teu conhecimento, mostrar para você, que você está interessado, que o curso não é gelado, que o curso não é indiferente, ele está preocupado, e você como um professor, ou seja, a aula lá está rolando, 10, 15 aulas estão rolando, você está falando em várias aulas, mas você também está marcando um dia, para falar no Live, você pode usar o YouTube para isso, que tem um chat, que você coloca do lado, o pessoal joga a pergunta aí, olha, falando de tal, a gente escreveu agora, está perguntando, olha, e você tirar dúvida, tá, e de repente, os alunos vão te dar dicas, de novos cursos, como aconteceu, eu montei o curso de diretor de rádio, e aí o pessoal falou, poxa, o painel que você dá, é tão completo, tem tantos programados, como usar tudo aquilo, como é que eu vou usar, aquelas ferramentas, bom, para quem tem experiência, como eu, eu uso facilmente, faço uma programação diferente, por dia ali, e fica uma programação, que você ouve, você pensa que eu estou no controlado, estou ao vivo, estou ali manualmente, mas está no Auto DJ, e aí eu falei, ele pediu, tem um, dois, quando chegou no terceiro, ele falou, opa, peraí, peraí, está chamando a atenção, eu fui montar um curso, de painel, e esse curso de painel, está me trazendo, pessoas que queiram contratar, esse streaming, que eu tenho um espaço, grande, então, para mim, facilita a venda, e mais uma renda, que eu dei um curso gratuito, mas em compensação, para ele usar uma ferramenta, é a mesma coisa, que eu der um curso, para usar um tablet, só que para você, você vai fazer o tablet, vai ver as especificidades, as vantagens, ter esse tablet, mas no final, vai incentivar você, a ter um tablet, não adianta nada, você fazer o curso, porque é gratuito, e você falar, não, eu não tenho tablet, não, só tenho que comprar, no fundo, você vai colocar na cabeça, essa pessoa, que ela precisa comprar, aquele tablet, é a mesma coisa, de pequenos cursos, que eu falo, então, você colocar essa ideia, segmentação do mercado, de repente, fazer pequenos cursinhos, você vai fazer, com que a pessoa, poxa, eu preciso fazer, o curso maior, eu preciso fazer isso, porque isso, é complemento ao outro, é aquela história, sabe a máxima, de a pessoa, que faz um bolo, você vai normalmente, em shopping, que tem as pessoas, que dá um pedacinho, para você experimentar, um pletis, um pedaço de bolo, experimenta, de graça, de graça, você, nossa, que coisa, mas é pequenininho, sabe, e aí, você fala, eu quero mais, mais você compra, é a mesma coisa, a mesma ideia, você passa, por uma parte, como eu estou passando, painel, eu vou fazer, um outro curso agora, de, de, como fazer, pegar rádios, para a pessoa, entrar no sistema, de auto DJ, e no sistema, controlar na tua rádio, automaticamente, para ter uma programação, diferente, conteúdo, mais diversificado, de graça, mas a pessoa, vai querer, aprender, a como administrar rádio, de aí, teu curso pago, então, são jogadas, que você vai fazendo, e que você vai, entender, primeiro, você tem que entender, como eu faço propaganda, eu faço, nas redes sociais, e nos grupos, de radialistas, radialistas, produtores, diretores de TV, hospedagem de streaming, e assim, eu pego aquele público, e muitas pessoas, tem vindo, opa, legal, no WhatsApp, também, grupos de radialistas, pessoas que tem, interessado na área, de programadores, apresentadores, eu entro nesses grupos, eu tenho um WhatsApp comercial, só para isso, e todo dia, eu jogo, o mesmo vídeo, que está lá, a mesma imagem, que está rolando, na propaganda, é algo que eu coloco, lá nos 10 minutinhos, eu estou trabalhando, eu coloco lá nos grupos, pum, 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 e deixo lá, nossa, tem trazido uma visita tremenda, para o site, e para os cursos, tá, então, a maneira, que você vai, vai depender, de como você entende, o seu segmento, como você vai compreender, o seu público, se você entende, o seu público, por isso que eu falo, não adianta você, querer trabalhar, com 10 segmentos, é loucura gente, você tem experiência, em 10 segmentos, você pode ter, eu tenho vários, mas eu vou trabalhar, na área que eu sou mais forte, qual é, comunicação, jornal, rádio e TV, tudo a área de jornalismo, que é minha área, então, eu posso dar curso, de outra área, vamos dizer, dar curso, sobre computador, sobre digitação, eu poderia, mas não é minha área, não atuo direto naquilo, tá, vamos dizer, dentro da minha área, mesmo eu tenho minhas limitações, como, eu vou terceirizar, algumas áreas, então, você tem que saber, trabalhar com o seu público, e oferecer o seu melhor, então, a aula, a transformar EAD, é exatamente isso, você vai gravar, vai montar a estrutura, e vai deixar lá, depois é só, vender, 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 e, é, dar apoio a esses alunos, porque, dando apoio a esses alunos, eles vão retornar, fazendo outros cursos, e eles vão dar dica para você, de cursos que você poderia fazer, olha, é, é, igual, perguntaram lá para mim, ó, um curso de, 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 Zara Rádio, eu montei um curso de Zara Rádio, então, tem lá, explicando, como que funciona, a funcionalidade Zara Rádio, ah, porque eu uso um outro, outro, eu uso um pirata, eu não ensino nada pirata, então, ou seja, então, eu ensinei sobre Zara Rádio, que é gratuito, então, as pessoas vão incentivando você, vai direcionando você, aos cursos que interessam a elas, e, quando uma pessoa tem interesse, ela vai dar mais atenção, ou, resolveu o meu problema, e ela vai indicar, ó, sobre Zara Rádio, tem um curso lá, da Estúdio Escola Comunica, que dá esse curso dessa área, muito legal, muito bem explicado, então, o próprio aluno, vai ser só propaganda, legal? vamos a mais um intervalo, e vamos passar para a aula 5, então, dá um tempo, eu estou fazendo esse vídeo em partes, para que você possa respirar, você tomar uma água, rever vídeo, relever a postilha, e nós vamos para a aula 5, tá? Então, quando você estiver preparado, retorne os vídeos, retorne ao curso, e nós vamos para a aula 5, para continuar, sobre dica de produção, sobre conteúdo, e tudo mais, legal? eu estou passando para você, as facilidades de você fazer, gerar o curso, tá? Para você entender, que é possível transformar a sua profissão, num curso EAD, as outras técnicas, vai ter um curso mais adianto, quando você fechar acordo, fechar contrato com a gente, legal? Então, tome uma água, e voltamos já já, para continuar na aula 5. e vai ter um curso mais adianto,